Cara, dá uma olhadinha nesse vídeo. A pessoa colocou um textinho ali como se alguém tivesse dito que não tem cobra no mar. Porém, ela mostra esse vídeo de um animal que parece uma cobra realmente no fundo do mar. Mas eu tô aqui pra dizer pra vocês que por mais que esse bicho realmente pareça uma cobra, ele não é. Ele não é uma serpente, não é um réptil. Na verdade, ele é um peixe alongado. E esse peixe que você tá vendo ali é um tipo de moreia, e esses animais não são peçonhentos. Como eu falei, não são répteis, são só peixinhos. A grande maioria desses animais não são perigosos pra nós, desde que você não mexa com eles. Porque eles, sim, podem morder. Porém, geralmente, eles só fazem isso quando você tenta pegá-los ou fica muito perto da toca deles, porque eles são animais territoriais. Mas isso não quer dizer que não existam serpentes no mar. Nos oceanos, sim, tem cobras, répteis, peçonhentos, da família Elapide. Simplesmente, a família de serpentes mais peçonhentas do nosso planeta. As serpentes marinhas mais famosas são conhecidas pelo nome popular de krait, ou de kraite. E esses animais habitam o Oceano Pacífico. Porém, elas também podem ser encontradas no Oceano Índico. E bom, como eu falei, esses animais são extremamente peçonhentos. Um dos animais mais peçonhentos do nosso planeta. Porém, ainda bem que elas são animais muito calminhos. Ou seja, elas não são animais agressivos, que vão nos ver na água e pensar Nossa, vou lá morder aquele humano. É óbvio que se você tentar incomodar um bicho desse, ele pode te morder. E como eu falei, ela é da família Elapide. Ou seja, esses animais têm um veneno muito potente, que causa efeitos absurdos no nosso corpo. Então, cara, por mais que sim, realmente, tenham cobras no mar e elas sejam animais altamente peçonhentos, elas não são muito perigosas para nós, por conta do comportamento delas. E além do comportamento, também tem o fator dificuldade de encontrar esse animal. Ou seja, geralmente, quando uma pessoa raramente encontra esse bicho, se ela deixar ele em paz, ele não vai fazer nada com ela.